Eu vou falar agora com Yala Sena, que ela traz informações para nós a respeito do caso da febre do Niro registrado em animal no norte do estado. Esse seria o primeiro caso. Yala Sena, boa tarde para você, Yala. Os pesquisadores, os especialistas já fecharam esse diagnóstico, Yala? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos. Sim, Joelson, já foi confirmado. A vítima é um cavalo, morreu em Parnaíba e todo o material do animal foi encaminhado para o laboratório da Universidade de Minas Gerais. Esse material já chegou e foi confirmado. Saiu o resultado semana passada e foi confirmado que o animal morreu provocado pelo vírus da febre do Nilo, Joelson. No estado já foram confirmados 10 casos em humanos da doença. O Piauí foi o primeiro estado a confirmar a febre do Nilo em todo o país. Foi o estado do Piauí, mas já existe em outros estados. Cidade Ver também apurou que vai haver uma reunião entre pesquisadores e médicos na próxima terça-feira, justamente para analisar esse resultado que foi enviado pelo estado de Minas Gerais. Justamente para saber o impacto e que providências podem ser adotadas para que se tomem medidas para não o avanço da febre do Nilo no estado. Vai participar representantes da CESAP, representantes também da Agência de Defesa Agropecuária, justamente para estudar e ver estratégia para evitar essa doença que está realmente... Nós, em 2014, nós analisamos. É uma doença bastante que provoca dores, febre, são sintomas de dores, febre, aneurisma. Inclusive, tem pacientes aqui no estado do Piauí que adquiriram a síndrome de Guillain-Barré. Então, o estado do Piauí, a CESAP, está bastante preocupada com esse caso. É o primeiro caso aí confirmado de febre do Nilo em animal, Joelson. Mais informações, você confere aqui no portal Cidade Verde. Mais informações no cidadeverde.com. Agora, uma boa notícia aí, Alacena, aí já no campo da pesquisa também da ciência, é que uma planta local, planta aqui da nossa flora, está entre as possíveis a nos oferecer resposta para a Covid-19, Al. A notícia é bastante animadora e publicada aí no blog Ciência Viva, aí do Francisco Soares, né? A gente está divulgando aqui no portal Cidade Verde. São seis pesquisadores aí do Piauí e do Maranhão que se uniram e estão estudando aí substâncias do Jaborandi aí para, contra a Covid, o Sars-CoV-2 aí que provoca a Covid-19. Os estudos já estão bastante promissores, Santos, que foi publicado agora na segunda-feira numa revista britânica, né? Uma revista que mostrou aí, publicou esses estudos aí que estão sendo realizados aqui no estado do Piauí. Com a publicação, mostra aí como é o impacto científico dessa pesquisa feita aqui no Piauí e como é relevante aí nesses estudos aí da cura da Covid-19, viu, Joelson? O professor Chicão Francisco Lima, ele que é professor doutor da Universidade Federal do Piauí, ele está coordenando esses trabalhos, ele deu uma explicação para a gente, colocou que das dez moléculas estudadas aí do Jaborandi, quatro dão sinais aí de que inibem o vírus Sars-CoV-2. Vamos ouvir aí a explicação. Toda a explicação é longa, ele explicando aqui no portal Cidade Verde, mas você pode ver um trecho aí, como é que ele explica, como o Jaborandi pode ajudar no combate à Covid-19. Na segunda-feira agora foi aprovado mais um artigo científico, aonde a gente trabalhou com o Jaborandi, tendo como ponto, o principal objetivo é testar as moléculas presentes no Jaborandi para a enzima do Sars-CoV-2. Durante as nossas pesquisas em sílico, a gente verificou que das dez moléculas que nós testamos, quatro têm um potencial enorme de inibir o vírus da Sars-CoV-2. Então, nesse exato momento, a gente fez um estudo em sílico, que é um estudo computacional. As etapas seguintes seriam in vitro e depois um estudo em vivo, que é usando animais, testando, contaminando o animal e vendo se realmente essa molécula tem esse efeito para estudos em humanos que seriam posteriores. Já estou da entrevista do professor Chicão, que é da Universidade Federal do Piauí. Você confere no Portal Cidade Verde. Ele explica, inclusive, a diferença do que é uma vacina e o inibidor. A vacina previne a Covid-19 e o inibidor ajuda justamente no tratamento. A pessoa já com o vírus e precisa desse inibidor para matar o vírus dentro do organismo da pessoa. Ele faz essa explicação, a gente lembrando que o jaborandi, ele é típico aqui do Nordeste, sim, da Amazônia também, mas aqui no Nordeste, para você ter ideia, a planta é mais no litoral. Lá no litoral tem uma empresa que, inclusive, tira a questão do jaborandi para ajudar nas pessoas com glaucoma. Colíria é produzida no litoral, justamente, da fruta, da planta do jaborandi. Então, mais informações, você confere aí no Portal Cidade Verde. Muito bem, Yala. Obrigado pelas informações. Acesse cidadeverde.com para mais detalhes a respeito dessa pesquisa. Obrigado, Yala. Direto do cidadeverde.com.